A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando essa nossa jornada, essa intimidade com Paulo, mostrando agora, nesse momento, que ele começa a divulgar as lições de Jesus e essa primeira plateia dele é justamente os mendigos, os sofredores, né? E eles recebem aí esse convite de um proconso, aquele que ajudou Estevão no passado, que agora está intimando para que eles, ele e o Barnabé, que eles estejam lá na casa dele, do proconso. Então, o Emmanuel continua aqui no meu livro, na página 296, falando assim, Incubindo João Marcos de atender a quantos se interessassem pela doutrina, referentemente a informes necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente, a caminho lá para a casa do proconso. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando o singular desencanto da vida, o proconso entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave radiação do olhar humilde e melancólico. Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bargesos, que, de longa data, o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os quatro se viram a sós, em círculo muito íntimo. Falou o enfermo com amarga serenidade. E ele fala, Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Neapafos. Tenho descurado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolando míseros sofredores. Há mais de um ano, venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Bargesos, que, por sua vez, fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Há muito, contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época. Mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como veres, porém, sou, antes de tudo, um necessitado. Então, é um ensinamento bacana aí, porque, embora o proconso seja um homem de muitas, de uma visibilidade social, política, muito grande, com muitos poderes, ele era um camarada humilde. E ele já tinha estado com Estevão lá no passado. Então, ele já era uma pessoa que tinha uma sabedoria da vida. E aí, Saulo ouviu aquelas declarações, profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação, e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do Marte, vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente. Nobre proconso, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar, quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. E aí, o enfermo pergunta, mas quem é ele? E ele diz, chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada. E destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da Terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos, neste mundo, absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos, mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamos-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Olha que ensinamento para todos nós quando nós buscamos a cura do corpo. Porque, muitas das vezes, nós ficamos inconformados com determinados diagnósticos, com determinadas doenças. E, antes disso, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é perecível mesmo. O calor incomoda, o frio faz tremer, a alimentação. Ou seja, tudo o que acontece interfere no nosso corpo físico, mas que a gente cuide da nossa saúde espiritual. Esta, sim, com o corpo ou sem o corpo, encarnado ou não, isto vai fazer toda a diferença na nossa caminhada espiritual. Então, isto aqui é um grande ensinamento que ele realmente está nos presenteando aqui neste momento. Enquanto Bargesos, irônico e sorridente, escutava o entróito, Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino, atento e comovido. E aí o proconso pergunta, contudo, como encontrar esse médico? E aí o Saulo responde assim, ele é a bondade perfeita, e sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Observando o entusiasmo com que o missionário Tarcense falava, o chefe político de Neapafos buscou a aprovação de Bargesos, com o olhar indagador. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou, julgávamos que estivesses aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante? Relativamente ao falso profeta de Nazaré, ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Então agora vai começar um grande embate aí, né? Saulo mediu toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar. Amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava, mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Esse é um ensinamento interessante, porque o Saulo sabe como é que funciona essa máscara farisaica. E nós precisamos, cada um de nós, fazer essa avaliação para saber se nós ainda estamos usando uma máscara religiosa. na hora que nós vamos emitir as nossas opiniões, na hora que nós vamos conduzir ideias, nós precisamos muito nesse momento saber o que significa ser cristão. E aí essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido. Barnabé também palidecia, enquanto o nobre Patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer, não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levam a fazê-lo. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrentava o olhar perqueridor, serenamente continuou, falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro, alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Então, também ele tem esse direito de se questionar. É um questionamento muito pertinente, aliás, bem interessante mesmo, sobre Jesus. E olha o que o Paulo agora vai responder para ele. Saulo lembrou repentinamente as palavras de Simão Pedro, ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. Em um instante, alinhou os mínimos episódios, e valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos da sua carreira apostólica, sentenciou com singular em tono. Proconso, ouvi-me. Para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. E aí, enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa, em face da desassombrada atitude do Saulo, o político aguçava curiosidades. E aí Saulo fala, Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase dez anos, ao tentar os primeiros passos na vida pública, embarcastes no porto de Cefalônia, em demanda desta ilha. Viajáveis para Sitinho, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. O Emmanuel disse que nessa hora a brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neapáfos. Colocando a mão no peito, como acontecem as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. E fala, Como sabês tudo isso? E aí o Saulo fala, Não é só, disse Saulo. Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debaldo e os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de sua misericórdia divina. O proconso, com o despertar das velhas lembranças, sentia-se profundamente como ouvido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? O Saulo está falando, né? Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não! Apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer? Gesiel fez. O coração é empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo, Bargesos, fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, Ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. E o Emmanuel completa assim, olha, que ante as lágrimas convulsivas do proconso, Barnabé, aturdido, considerava onde for o companheiro colher tão profundas revelações. A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. E aí, o proconso fala, senhores, tudo isso é a verdade pura. Trouxestes-me a santa notícia de um salvador. Reconhecendo a capitulação do generoso Patrício que lhe recheava a bolsa de fartos recursos, o mago israelita, apesar de muito surpreso, esclareceu com energia. Mentira! São mentirosos! Tudo isso é obra de Satanás. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração viu. E a boca ele espumava, os olhos rebrilhavam de cólera, Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente. Então, nós estamos aqui num grande ensinamento de inveja. A pessoa tendo inveja, não só inveja, mesmo porque ele não iria mais dominar o proconso com as suas mentiras de cura. E aqui ele está com inveja muito grande, mas Saulo também nos dá esse ensinamento que o Saulo se mantinha calmo, tranquilo, seguro. E aí, nesse momento, o Saulo fala acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Gente, é tão interessante esses ensinamentos porque o Saulo fala dele, dos interesses que o Saulo tinha quando ele tinha aquela fúria e que realmente a fúria não é amiga da verdade e sempre esconde algum interesse. Quando estivermos defendendo uma verdade, magoando alguém, a gente tem que se perguntar quais são os meus reais interesses sobre isso? O que eu ganho com isso? Porque foi isso que o Saulo fez quando o Saulo como ele agia porque ele tinha interesse na vida política religiosa, social dele, como o Saulo. então ele tinha aquela fúria e agora ele está percebendo também sobre isso. Então que a gente quando defenda alguma coisa que na nossa defesa a gente magoe alguém que a gente se pergunte o que eu estou ganhando? E aí o Saulo continua acusai-nos de mentirosos mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos alegais que nosso esforço procede de Satanás no entanto onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios se o amor constitui esse talismã nós o trazemos no coração ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência finalmente lançais a nós outros a pecha de exploradores salazes quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório é um outro ensinamento aqui não se pode vender nada sobre Jesus nós não podemos vender os seus ensinamentos dai de graça o que de graça recebeste e esse mestre tão bondoso tão amoroso nos deu tudo de graça então a gente não pode realmente cobrar então nesse momento seguiu-se a calorada discussão o Bargesos fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade embalde o proconso tentava dissuadir o judeu de continuar na na requesta e naquela de apasão Barnabé por sua vez confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo acompanhava o descrime sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarcense estava revelando a polêmica já durava mais de hora quando o mago fez uma alusão mais ferindo a personalidade e feitos de Jesus Cristo isso aqui é interessante né quando a gente quer ferir alguém olha que seja um ensinamento para cada um de nós nunca fique nessa posição de ferir quem quer que seja diminuir a pessoa quem quer que essa pessoa seja porque isso é a gente comprar uma encrenca espiritual para nós mesmos e aí o Paulo né falou agora tudo fiz por converser sem demonstrações mais diretas de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções todavia estáis cego e é nessa condição que podereis enxergar a luz como vós também já vivi em trevas e no instante do meu encontro pessoal com o Messias foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante tereis igualmente esse benefício a visão do corpo fechar-se e vuzar para que possais divisar a verdade em espírito nesse mesmo momento Bargesos deu um grito estou cego estabeleceu-se alguma confusão no recinto Barnabé adiantou-se amparando o israelita que tateava aflito o tecelã e o governador aproximaram-se surpreendidos foram chamados alguns servos que atenderam as necessidades do momento carinhosos e solistos por quatro longas horas Bargesos chorou mergulhado na sombra espessa que lhe invadiram os olhos cansados a fim desse tempo os missionários oraram de joelhos branda serenidade estabeleceu-se no vasto aposento em seguida Saulo impôs-lhe as mãos na fronte e com um suspiro de alívio o velho israelita recobrou a vista retirando-se confuso e sucumbido é interessante essa passagem aqui porque o Saulo não desejou pessoalmente a cegueira tanto que ele ficou surpreso mas o Saulo estava falando dele Saulo dizendo olha eu também pensava como você e foi necessário eu ficar cego para eu poder enxergar e a vida é assim conosco as vezes a vida precisa tirar algumas coisas de nós para que a gente dê valor e o que realmente a gente está dando valor será que a gente valoriza a nossa visão as nossas palavras quantas vezes nós usamos as nossas palavras para ferir alguém para matar aos pouquinhos alguém e quantas vezes a usamos para reerguer alguém a gente precisa pensar muito nisso porque isso faz parte da nossa caminhada espiritual do nosso progresso espiritual se nós morrêssemos hoje qual seria de fato a contabilidade da nossa vida do que a gente gerou de positivo e o que nós geramos de negativo quantas alegrias nós demos quantas pessoas riram porque nós fizemos algo nós propiciamos a risada quantas pessoas choraram porque nós as fizemos chorar então que isso fique assim nesse ensinamento de hoje que a gente medite sobre a nossa visão o que que a gente escolhe enxergar o que que os nossos olhos veem qual é o valor que nós damos as coisas quantas vezes nós ferimos as pessoas que estão à nossa volta ou pessoas que a gente nem conhece pessoas que estão na mídia pessoas que estão no poder pessoas que estão nos palcos da vida mas que a gente nem sabe sobre elas mas mesmo assim nós a difamamos nós matamos com as nossas palavras e isso nos traz grande responsabilidade vamos meditar sobre isso porque realmente nós estamos agora nessa parte de grande ensinamento para todos nós e muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Música Música